Olá de novo, aqui é o professor Luiz de Química e a gente vai fazer aquela revisãozinha para o vestibular seriado primeira fase para turma de primeiro ano. A aula de hoje é bem curta, é só uma lembrança sobre a questão ambiental, né? Questões de meio ambiente são cobrados, são cobrados aí nas provas do seriado. E o principal tema, logicamente, que é o efeito estufa, aquecimento global, poluição, tudo isso deve ser cobrado na prova do vestibular seriado. Nessa questão ele quer que você saiba, que você diga qual é a relação que existe com o aquecimento global, qual fenômeno está relacionado a isso? Um dos eventos climáticos naturais que vem sendo intensificados pelas práticas antrópicas, causando assim a problemática relacionada ao aquecimento global. Então, qual fenômeno natural, qual evento climático natural relacionado a isso? A gente sabe que é o efeito estufa, né? Não precisaria nem você analisar a alternativa, é só procurar onde tiver efeito estufa que já é a resposta. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que vai acontecer, ou que acontece devido à retenção dos raios ultravioletas, né? O raio, a terra, ele vai ser, ela vai ter uma região aqui que vai proteger, que vai manter a terra aquecida, né? Os raios ultravioletas entram na terra e eles não conseguem sair. Então, devido a essa parte aqui que vai cobrir a terra, o planeta terra, né? Os gases que vão cobrir ele, vai acontecer esse fenômeno natural. E quando você polui, né? Você queima, você destrói, você aumenta a quantidade de gases que vão aumentar a espessura dessa camada aqui que protege a terra. Então, mais raios ultravioletas vão ficar concentrados. Então, vai acontecer aí o aquecimento intubal. Um desses gases aí, que é talvez o principal que cai, que é cobrado nessas provas, é o gás carbônico. O gás carbônico, ele é gerado através da queima de combustíveis e o outro gás muito importante é o metano, que também é responsável pelo aquecimento global, efeito estufa. Quando ele fala de buraco da camada de ozônio, ozônio é o O3, ele não está se referindo diretamente ao esses dois, tá? Porque o ozônio, a camada do ozônio, o buraco da camada do ozônio, acontece devido a uma reação química entre alguns poluentes. O principal deles é o CFC, tá? O cloro fluocarbono. Então, um desses aí, que é o cloro, vai reagir com o oxigênio do ozônio e aí vai diminuir a quantidade de ozônio aí na nossa atmosfera, tá? Então, aquecimento global e efeito de camada de ozônio, melhor dizendo, efeito estufa e camada de ozônio são duas coisas diferentes, tá? Ambos têm a função de proteger a terra, né? No caso do efeito estufa, manter a temperatura e, no caso da camada de ozônio, é filtrar os raios bons, né? Os ultravioletas que vão causar prejuízo à pessoa e os raios ruins. E o aquecimento global está diretamente relacionado ao efeito estufa, não à camada de ozônio. A camada de ozônio é só para... só não, ela tem a função de filtrar, tá? E, para complementar isso, é a questão do efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural, ele não é artificial e ele é... ele traz benefícios. Agora, a consequência desse aumento do efeito estufa é que causa prejuízo. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, porém, ele é intensificado pela ação humana, através da poluição. A poluição vai emitir gases, que justamente entra aí o CO2, que é o principal poluente, tá? Então, CO2 aí, quando falar de efeito estufa, pode assinalar a resposta que, consequentemente, com certeza, melhor dizendo, é a alternativa correta, tá? Então, essa daqui é só para revisar a parte de química ambiental, que também é bem cobrada aí no Série A. Então, a gente finaliza e volta para uma outra aula aí sobre revisão. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí